Bom dia, as pessoas irão todos nos ver o bem, com dignidade, com amor. É esse que o projeto de Deus procede. Então, para que a palavra de Deus hoje, hoje, celebrando a festa de Nossa Senhora Aparecida, possa nos ajudar a refletir sobre essas situações. E muitas vezes, a gente está afastado do projeto de Deus, a gente está afastado dos caminhos de Deus. Porque a gente deve refletir, deve partilhar a palavra de Deus na comunidade. Este mês é o mês dedicado às missões.